Hoje saiu uma pesquisa divulgada pela CNT, Confederação Nacional do Transporte, que faz uma avaliação do governo Temer. Não chega a um mês, mas já tem essa primeira avaliação. Essa pesquisa, inclusive, destaca cenários para uma possível eleição presidencial. A gente vai dar uma olhadinha, mas antes eu quero convidar o nosso comentarista Nirlando Beirão. Nirlando, boa noite para você. Boa noite, Clem. É impossível fazer essa avaliação sem a sua inteligência, porque você sempre traz observações muito pontuais. Olha, Nirlando, a gente já tem aqui na tela a avaliação do governo Temer. Positivo se assemelha muito ao que a presidente Dilma, presidente afastada, tinha aí na reta final, 11,3%. Praticamente igual, né? Quase igual, né? 11,4%. Era 11,4% que ela tinha. É, exatamente igual, digamos assim. Agora, negativo surpreende, porque a gente fala, mas não tem um mês de governo. Não é pouco tempo para se ter uma avaliação negativa tão forte como essa, Nirlando? 28%? É, eu acho que, eu estava vendo a notícia sobre o presidente da Câmara, o presidente interino da Câmara. A vida dos presidentes no Brasil não está fácil, né? Seja da instituição que for. Seja o interino, seja a gente afastada, seja da Câmara. Eu acho que existe um desgaste da política brasileira em geral. A ideia de que o afastamento da Dilma poderia criar uma situação, digamos, mágica de adesão ao novo governo, não está se configurando. Então, quer dizer, o que acontece é que o governo Temer não está conseguindo conquistar o coração e as mentes dos brasileiros. Talvez seja prematuro isso, mas de qualquer forma, há uma grande desconfiança em relação ao que ele pode oferecer. Agora, você acha que isso tem ligação, Nirlando, com essas escorregadas de alguns ministros, alguns envolvidos com escândalos? Eu acho que sim. Ficou muito patente, quer dizer, essa ideia de que o PMDB, quer dizer, na verdade, o núcleo duro do governo Temer é o PMDB. E o PMDB tem problemas históricos em relação à corrupção. O que foi aparecendo também é que, em função disso, havia uma certa conspiração para neutralizar a ação de operações como a Lava Jato. Então, isso ficou muito claro nessas conversas que foram gravadas. Então, eu acho que o desgaste também vem daí. E eu acho que a questão, a magia seria feita através da economia. Se a vida do país melhorar, mas a economia, a gente sabe, ela caminha em passos de cartaruga. Então, não sei se vai ter esse efeito. A gente tem, como outros dados aqui, regular 30% e não sabe 30,5%. Me parece que boa parte aqui dos pesquisados não quis... É, não quis se colar, não dá para dizer e tal. É uma sabedoria também do povo dizer, não vou dizer o que está indo cedo para avaliar. Vamos ver a próxima tela, o que a gente tem, porque a pesquisa vem detalhada agora sobre o desempenho pessoal do Temer. E aí, o índice de desaprovação é grande, 40,4%. Não está muito diferente, um pouco acima dos que aprovam, mas ainda assim, a rejeição é bem expressiva, né, Nilão? É, esse problema, quer dizer, de repente, não está galvanizando o país, não está emocionando o país. Para um governo novo, em geral, o governo novo tem uma simpatia da população. Ah, vamos ver, talvez e tal. Mas como também ele foi, ele chegou ao poder, não por uma eleição direta, um voto direto da população, essa adesão é muito limitada. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha na próxima tela aqui. A gente vai ter agora o índice da comparação entre os governos Dilma e Temer. Então, para os entrevistados, os governos estão iguais no que diz respeito a 54,8%, mais da metade dos entrevistados. Melhorou apenas 20% e piorou 14,9%. Quer dizer, a maioria dos entrevistados dizem que os governos estão iguais. Que está igual. Não tem muita diferença. Não tem diferença. Vamos dar uma olhadinha na próxima tela. A gente tem mais uma tela que diz aqui o seguinte. Antecipação das eleições. Quem concorda e quem discorda? Mais da metade aí, pouco mais da metade, 50,3%, concorda que as eleições ocorressem agora. Kleber, esse quadro é a grande revelação, na minha opinião, dessa pesquisa. Quer dizer, o que a população está tão desiludida que acha que nem o governo Dilma, se ela eventualmente fosse conduzida, nem o governo Temer, são satisfatórios para o país. E estão falando em eleição. É claro que há uma dificuldade institucional de se fazer eleições gerais no Brasil agora. Qual é a dificuldade? Na verdade, há uma dificuldade. Se chama Congresso Nacional. O Congresso não vai querer, teria que aprovar isso, não vai querer fazer isso. O atalho para se fazer eleição, pelo menos eleição presidencial, seria fazer um plebiscito. Sim ou não. Vamos fazer uma eleição ou não vamos fazer? Provavelmente a ideia da eleição ganharia no plebiscito. Quem pode fazer isso? Certamente não vai ser o governo Temer, que não interessa para ele. O que interessa é manter essa situação de interinidade se transformando em uma situação permanente. A Dilma, se eventualmente voltasse, é que poderia fazer isso. É ilusão dela achar que se ela viesse a voltar ou vier a voltar, vai continuar tudo como é. Ou ela cria um fato novo, retumbante, um brado retumbante, que seria, por exemplo, fazer esse referendo e convocar a eleição, ou vai entrar numa mesmice. A população já não... quer dizer, a população que desaprova o governo Dilma, desaprova também o governo Temer. Eu entendo pelas suas palavras, Nilando, que ainda que a presidente Dilma seja reconduzida ao cargo, ela volta com um ponto final no governo. Quer dizer, como era, não dá para continuar. Não dá. Prazo de validade, encerrado. Encerrado. Quer dizer, a população não estava gostando do governo dela. Assim como aparentemente não está gostando do governo Temer. E não está nem oferecendo ali a possibilidade de uma dúvida, né? Então, eu acho que, se ela eventualmente voltasse, ela tem que criar um fato novo. E o fato novo, a população que está indicando isso seriam as eleições. Falando em eleições, Nilando, a gente tem cenário para elas também. Vamos dar uma olhadinha aqui nas próximas telas, porque aqui vem a intenção de voto, tendo, então, a Écio Neves participando. A gente teria a seguinte questão no primeiro turno. O Lula, do PT, representando, então, a presidente Dilma, seria uma carta fora do baralho, como o PT vem ventilando, 22%. A Écio vem em segundo lugar com 15,9%. Marina Silva, da rede, 14,8%. Tecnicamente empatada ali com a Écio. Michel Temer figura com apenas 5,4%. Os brancos, nulos e indecisos, ultrapassam o voto de todos os demais. É uma coisa impressionante. É impressionante. Isso mostra, na minha visão, que eles não querem. A desilusão, exatamente. O que me surpreende aqui é um pouco essa, uma pequena vantagem do Aécio Neves em relação à Marina. A Marina ainda tem um pouco essa ideia de um fato novo e tal. Mas aqui, eu acho que é o recall da última eleição, ele até é surpreendente que seja, eu acho, pouco de 16. O Lula, evidentemente, também está pagando o preço do desgaste do PT. Então, ele, historicamente, teria uma votação, uma intenção de voto muito maior. Pelo menos de 30, 35, né? É, que era o básico por aí que ele teria. E o Michel Temer tem uma votação inexpressiva. Agora, surpreendo, realmente, o que... É um número muito alto, né? Para brancos, nulos e indecisos. O que inquieta é isso aí. Quer dizer, o país está... Querendo mudanças. Está com muita desconfiança para o quadro da política nesse momento. Vamos dar uma olhadinha na última tela aqui, porque nós temos um outro cenário também, Nelando, que seria a intenção de voto para o presidente, com o Alckmin ao invés do Aécio. E aí, a Marina sobe. O Lula mantém os 22% em média. A Marina sobe, aliás, para 16,6%, o patamar que tinha o Aécio. O Alckmin registra uma votação muito ruim, uma intenção de voto muito ruim, 9,6%. O Temer sobe um pouquinho para 6,2%, mas os brancos, nulos e indecisos, sobem. Até aumenta. É interessante. Na verdade, o governo Alckmin tem um desgaste grande. Quer dizer, também está aí há muito tempo. Tem questões como a merenda, tem histórias de corrupção, tem um confronto com os professores, com os estudantes. Então, tem um desgaste grande. Eu não acredito que, numa eleição, o candidato seria o Alckmin. E tampouco a Aécio, tenho dúvidas. Eu acho que uma eleição talvez possa vir com caras novas aí, não sei. O quadro brasileiro é tão incerto que eu até ousaria pensar em caras novas. Outros nomes para tentar atender o descontentamento desse grande número. Exatamente. Leandro, obrigado por sua análise. Eu te convido a continuar com a gente daqui a pouco, porque nós vamos conversar com o pessoal do Portal R7. Até já. Para você que nos acompanha por meio do Portal R7, eu retomo a conversa sobre política aqui com o Nirlando Beirão. Nirlando, a gente viu lá os resultados. Eu fiquei pensando, por exemplo, quando você fala sobre alguns nomes novos e sobre esse descontentamento de um terço daqueles que foram pesquisados, mais de 30%. Qual a solução para essa crise política? Será que além de uma reforma política, uma reforma dos nomes no sistema e também nos candidatos? É, eu acho que o sistema leva uma reforma dos candidatos. O que a gente estava vendo aqui no Brasil até agora é o seguinte. As eleições eram bancadas por empresas que iam depois cobrar dos seus apaziguados, apaniguados, iam cobrar o resultado. Esse sistema de propinas, dinheiro que vazava para abastecer os partidos políticos, financiar a campanha, isso tem que acabar. Acabando isso, há uma possibilidade grande de que pessoas que não aceitam essa regra do jogo entrem na política. Porque a política, Clébio, o Brasil foi desacreditada. Você fala em político, político, as pessoas fazem o sinal da cruz. Então eu acho o seguinte, a política é uma coisa nobre. A política é um jogo de representação em que você, o povo, toma as decisões, escolhe os seus representantes e cobra a responsabilidade deles. Então a política é importante, não dá para desqualificar a política. Dá para desqualificar esta política que a gente teve e que está tendo. Então eu acho que é uma mudança do sistema profunda, a reforma política de verdade, talvez já está sendo ventilada através de uma constituinte exclusiva, quer dizer, não feita pelos políticos que estão aí, mas eleger uma constituinte nova, arejada, que tome as decisões e mude o sistema todo, pode trazer para a política, que eu insisto que é uma coisa nobre, pode ser nobre, trazer para a política gente que não está aí nesse esquema de quem entra para a política só para ganhar dinheiro. Enfim, então eu acho que há uma... A renovação se faz, pode ser feita, a partir da reforma da base da política. Dessa reforma política, mudar o sistema de financiamento de campanha, tirar as empresas, porque é fatal, elas vão cobrar depois. E fazer um sistema... Tudo bem, os americanos têm um sistema de lobby, as empresas têm um lobby. É legítimo você defender os seus interesses, assim como o cidadão comum também tem interesses. Então eu acho que aí se faz uma coisa mais decente, mais transparente, e é o que o país precisa. Eu acho que tem que aproveitar e dar uma zerada em tudo. Leandro, obrigado por sua participação, essas duas semanas que nós estivermos juntos. Semana que vem a gente se vê nos bastidores, mas você vai estar de volta com o Herói. Mas fica por aí. Estaremos juntos. Foi um prazer. Um prazer. Até mais. Você que nos acompanha aqui pela R7, fique ligado, voltamos com o Jornal em Instantes.